Música Estamos de volta, vamos continuar com o programa de Enta Nossa de sábado, dia 31 de dezembro. Como é que foi o teu Natal, Mátio? Foi bom, foi a celebração da família, o reencontro, finalmente, depois de dois anos de pandemia, para estar aos meus avós outra vez, foi muito bom. E tiveste muitas prendas? Alguns. Compraste algumas prendas para ti próprio? Sim, não gostei, até que não, mas sim. Sim, eu já sabia, eu já sabia. Foram as mais caras, não foram? Não, 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 para cá não. Não foram? Ok, está bem. E eram coisas que tu querias ou necessitavas? Necessitava. Necessitava? Ah, não tem que ser. Eu acho que tu não necessita. O querer foi no Boxing Day. Ah, sim. Ah, bom, ainda por cima. Eu não gosto nada de fazer compras no Boxing Day, Black Friday, ou qual é o outro que vem a seguir ao Ano Novo, é? Cyber Monday. É a Cyber Monday. Não, não, não gosto de fazer isso. Bem, vamos ter aqui música agora. E a música também é um tipo de comédia, não é? Exatamente, porque rir faz bem à saúde. É o RFM, a Rádio de Portugal, com o tema natalíssimo, mas também de passagem de ano. Exatamente, e vamos terminar com tudo o que tem a ver com o Natal deste ano. Exatamente, bom Natal, saúde e paz. RFM. Bom Natal, saúde e paz. Natalão, cá são os presentes. Já fiz a lista de todos os parentes. Não posso mais ligar as luzes, com os preços a disparar. Renda aumentou, só na gasosa, voaram os cento e vinte e cinco heróis de costa. Ande sonhei, que o bacalhau tinha um alarma a pitar. Tanto tempo e vestido em ti, agora é lhe dar-se um burbejinho. Bom Natal, saúde e paz. Que valham coisas boas e não coisas más. Parem lá com os aumentos. Ser rico é algo que eu nunca fui. Bom Natal, saúde e paz. Iamos ver o rapaz. A estrela, segui aqui. A noite fornece seu. O menino está nas palhas, deitado nas palhas, estendido. Podem tocar o sino. Dling, bling, 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 bling. Voltamos ao refrão. Bom Natal, saúde e paz. Que venham coisas boas e não coisas más Baila-te aos trezentos Que o meu salto só diminui Eu olho mais sozinha com o olhar grado O rei fica apaixonado Estude bem a mesa, não há nada que não pegue Até me esqueço, já comeste Sabes que me ia me deprecia mais já Olha a porta depois da cansoada Era uma camisola que ficou Dozembrulha, troca Onda para outro menino Dozembrulha, troca Onda para outro menino Este Natal, vivo o momento Tem um Natal pacífico Bom Natal, saúde e paz Que venham coisas boas e não coisas más Parem lá com os almenos Ser rico é algo que eu nunca fui Yeah Bom Natal, saúde e paz Que venham coisas boas e não coisas más Vivo na LGM E o meu dia já foi Yeah Bom Natal, saúde e paz 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 É o que desejamos para os nossos telespectadores Absolutamente Absolutamente Não só hoje Mas todo o ano Para sempre Saúde é o mais importante E é importante que as pessoas Pensem na sua saúde Pensem na sua saúde Não só para ir ao médico Não só quando precisam de ir ao médico Mas antes de precisarem de ir ao médico É que a gente temos que começar a pensar Da nossa saúde Para as senhoras Eu gostava de dizer que é uma boa altura Começarem o ano A fazerem a examinação mamal Para ver se tem alguma coisa diferente Que pode ser uma doença Como eu encontrei a minha De um cancro da mama Ou uma coisa assim Exatamente E para os homens Toquem nos sinos Exatamente Os sinos É importante Que toquem nos seus próprios sinos Para os conhecerem muito bem Para ter a certeza Que vão estar de boa saúde Durante 2023 E continuar aqui com gente da nossa Vamos agora ter mais um espaço comercial E depois continuar Aqui com o programa de hoje I have to laugh I was holding it in Just look at it Alves Mites Fabricantes de enchidos portugueses Há mais de 30 anos em Hamilton Tem chouriços frescos Todos os dias E uma grande seleção De produtos portugueses Aperto 7 dias por semana Com saldos semanais Pratos diários E frango na brasa Aos fins de semana Estamos aqui para vos servir Visite-nos em Alves Mites Procure chouriços e morcellars De Alves Mites Na sua loja local Acreditamos que uma imagem Vale mil palavras E também acreditamos Que a palavra de boca É a melhor publicidade Deixamos que seja você O juiz Ligue-nos para uma consulta Em Toronto Ou Mississauga Ou visite Theoliveirosystems.com Sugestões de prendas Da época natalícia Ofereça cestas e vinhos Visite Macedo Winery No 1381 da Dufferin Street E Downtown Winery No 30 da Ossington Avenue Em Toronto No 30 da Ossington Avenue No 30 da Ossington Avenue